Edifício Evolução pronto para morar aqui no Belém, dentro do Centro Expandido de São Paulo. Aproximadamente 800 metros do metrô Belém. Fora que você tem acesso para a Rádio Auleste, a Marginal, muito bem localizado. E, vou falar de novo, pronto para morar com um dormitório que não é estúdio. Apartamentos com um dormitório você pode comparar. 32 metros quadrados, terraço, com mais de 4 metros de comprimento com ponto grill, um acabamento de primeiro e um lazer, com piscina adulta e infantil, salão de festas, playground, sala de ginástica, brinquedoteca e ainda lavandaria completa com lavadora e secadora para sua comodidade. Vem conhecer o decorado, vou falar de novo, apartamentos com um dormitório que não é estúdio. É um apartamento muito bacana e bem dividido, tá? Aqui você vai encontrar unidades a partir de 159.900, eles garantem, é um preço imbatível mesmo, né? A partir de 159.900 e ainda você tem financiamento, está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, se você quiser, facilita bastante e pode usar o fundo de garantia. O decorado, o plantão de vendas, fica aqui na rua José Cauer 66, no Belém. Vem visitar que você vai fechar o negócio, inclusive você vai conferir de perto o acabamento de primeira, tá? Pode ligar 4933-0499, não precisa nem ligar, pega o carro, vem pra cá, já fecha o negócio porque está tudo pronto, já pode inclusive preparar a sua mudança, viu? Vendas G8i Incorporação Pass Realty, esse é o Edifício Evolução, vem pra cá.